Cebolinha e Anjinho, hein? Preparando a cama. Como é, Anjinho? Está tudo pronto? Sim! Podemos receber o novo Anjinho. Ótimo! Providenciarei a sua chegada. Ei! Encarregado? Quem é esse novo Anjinho? É um menino muito levado. Eu lhe mostrarei. Lápido, Lápido! Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, que ainda dá tempo! É o Abobrinha. Cebolinha? Você o conhece? Sim! Não pode fazer isso com ele. Ora, você conhece as regras, ordens superiores e depois não haverá dor nem tristeza. Ele ainda é tão criança. Mas chegou a hora dele. Agora preciso programar sua passagem. Um acidente qualquer e... Ele estará entre nós. Anjinho, por que fez isso? É uma longa história. O Anjinho é mesmo um anjo. Apareceu na aula certa. Ei! Você de novo? Cebolinha, você precisa tomar cuidado. Por quê? Não posso falar. Estamos sendo observados. Claro! O leitor. É alguém lá em cima. Não posso explicar agora. Ah! Ah! Claudio, isso está ficando perigoso. Cebolinha? Oh não! Ele sumiu! É, Anjinho. O que tem que ser, será. Mais cedo ou mais tarde, eu pego ele. Isso não! Cebolinha? Por quê? Por quê? Por quê? Hã? Você estava só dormindo? Claro! Por quê? Coitado, você está maluco. Espere por mim, Cebolinha. Cebolinha. Não! Boa! Boa! O que está acontecendo? Nada, Cebolinha. Nada! Tá bem. Você conseguiu. Graças a Deus! Exatamente. Mas essa mudança de ordens me cansou. Ai! Então? Isso não é justo! Eu trabalhei mais do que você! E aí? Ra, 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 ra. E aí?